HJO Brasil, uma história de amor pelo Brasil, apresenta Trairi, litoral do nordeste do Brasil, Ceará Trairi, município do litoral norte do Ceará, localiza-se a 120 quilômetros da capital Fortaleza Trairi, que significa Rio das Traíras, possui uma área de 943 quilômetros quadrados A população trairense é de aproximadamente 50 mil habitantes O litoral do município é de 37 quilômetros, abrigando belas praias e 4 bucólicas vilas de pescadores, Guajiru, Flecheiras, Emboaca e Mundau, interligadas por vias asfálticas Coqueirais, dunas entremeadas por lagoas, praias de águas mansas e cristalinas com piscinas naturais, recifes de corais, mangues, rios e lagoas azuis enriquecem a beleza do cenário natural do município. A proximidade da linha do Equador proporciona uma temperatura entre 27 e 32 graus centígrados, onde o sol brilha quase todos os dias do ano. Trairi possui uma boa infraestrutura hoteleira, composta por hotéis, pousadas e restaurantes. Podem ser feitos passeios de catamarã, bugues, jangadas, caminhadas em trilhas ecológicas e pesca artesanal. Excelente também para a prática de mergulho com máscara e banhos relaxantes. Inúmeras lagoas de águas translúcidas permeiam as dunas durante o período chuvoso, oferecendo agradáveis banhos. O passeio a cavalo ou de jegue é a dica para quem gosta de animais e aprecia um contato direto com a natureza. A produção da farinha é uma tradição da região. Na visita às casas de engenho, é possível observar o processo de produção da rapadura, um dos produtos mais conhecidos do Ceará. Flecheiras é a principal praia de Trairi, um dos destinos turísticos mais importantes do Ceará. O nome Flecheiras é originário das índias que utilizavam flechas na caça e na pesca. A localidade abrigou em 2009, artistas e a equipe da Rede Globo, que gravaram o programa No Limite, a poucos quilômetros de Flecheiras. O povoado de Flecheiras é cercado por dunas e coqueirais. A praia possui uma enseada de pedras onde se formam piscinas naturais na maré baixa. Um belo visual é o movimento de pescadores chegando do mar em suas jangadas, com as velas tremulando ao vento. Os ventos também beneficiam os amantes do kartsurf e windsurf. Alguns pescadores ainda fazem o tradicional arrastão, utilizado pelos indígenas mar adentro para a pesca de subsistência. A rendeira é a força do artesanato local, que produz toalhas de mesa, vestidos, saídas de banho e outras peças, expressando a tradição que passa de mãe para filha. A culinária local oferece o melhor da cozinha tropical e regional, com pratos à base de peixe, camarão, lagosta e frutos do mar, preparados com produtos tipicamente regionais como o coco. As belezas naturais litorâneas de Trairi, que atraem turistas do mundo inteiro, integram o cenário paradisíaco da Costa do Sol Poente do Ceará. Assim é, Trairi, um lugar acolhedor, tranquilo e sossegado, que propicia momentos inesquecíveis para o seu descanso. Conheça o Brasil, você vai se orgulhar ainda mais de ser brasileiro. Este vídeo é uma produção de HJO Brasil, historiando e fotografando o Brasil.